Hoje meus amigos precisam capturar Pokémons na cidade inteira E tá valendo 5 mil reais Nunca joguei Pokémon GO, começa daí Mas fiquei sabendo que a partir do momento que eu entro aqui Aparecem dois Pokémons que eu ganho Então vamos ver aqui o que vai aparecer pra mim Ó, apareceu aqui o Laranjinha e o Cabeça de Alho E aí eu tenho que escolher um deles, né? Então eu vou escolher o Cabeça de Alho Chama Bubassauro Ah, peguei! Primeiro Pokémon aqui, ó Só pra vocês verem que realmente a gente tá começando agora, ó Tem os três aqui pra eu escolher E obviamente eu vou escolher o Charmander Pegou, aí está Charmander foi pego Fechou, bonitinho aqui E eu estou aqui, ó Do ambiente de natureza Eu tô num lago aqui da cidade E certeza que vai começar a pipocar Pokémon aqui Eu torço pra eu não encontrar um daqueles trouxa aqui Já conquistei o meu primeiro Pokémon Foi difícil, mas eu consegui Eu vou lá pro Jardim Botânico aqui de Londrina E vou atrás dos Pokémons da natureza Pokémons ou Pokémons? Pokémons O Umbassauro eu já tenho, eu queria saber outro de flor De folha Tem um que joga umas folhas assim, ó Pokémons É, de planta Arbossauro Mega Drain Então bora pro Botânico pegar um Razor Nilo Isso é raro? Não! Lembrando que essa competição vai até ao meio-dia de amanhã E tá valendo 5 mil reais Só que tem um pequeno detalhe Só vai contar o número de Pokémons diferentes Ou seja, se eles pegarem tipo as 30 Pokémons iguais Não vai contar, só vai contar um Eu tô aqui de boa apertando as coisas pra passar pra entender o jogo E olha aqui galera Tá cheio de Pokémon aqui já Eu seguro Pokémon pra conta Delcatch Tem que ir rápido, tem que ir rápido aqui Vai, vai, vai Vamos saindo aqui do condomínio Eu vou devagarzinho Vamos ver se aparece um aqui dentro já Eita, peraí Eita, apareceu um aqui atrás Qual que é esse, gente? Aí, ó Ele tá bem aqui, ó Olha ele aqui, ó Cês tão vendo? Eu tô vendo Mais baixo Ah, velho Eu já gastei um monte de Pokébola, mano Ah, foi Eu acho que eu escolhi o lugar certo Porque, olha Já apareceu aqui, ó Três tipos de Pokémon Tem muito Pokéstop aqui, ó Pokéstop são essas paradinhas aqui, ó Que eu só chego aqui, ó E pego o Pokébola, ó Peguei um ovo Ah, eu tenho que apertar tudo isso aqui? Ah, tá, preciso E já vamos pegar aqui, ó O nosso segundo Pokémon E... Tinga Yes! Peguei Galera, achei um Pokéstop Tá aqui atrás Tem até a foto aqui, ó Eu nunca tinha visto isso Primeiro, eu vou deixar isso aqui bem claro Eu nunca joguei esse negócio Porque me contaram que essa Pokéstop aqui Dá Pokébola E eu preciso recuperar as Pokébolas Que eu perdi nesse primeiro Pokémon Pokébola, Pokémon, Pokéstop Eu tô ficando é Poké maluco nesse negócio Tiro O que que eu faço? Pega, clica, clica Ai, 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 ai Eu fiquei aqui um tempo E eu nem saí da toca ainda E eu já tô com oito Pokémons Vou pegar agora aqui o meu nono Wild PJ Vamos ver Uma, duas, três Já são nove Pokémons que eu tenho aqui Antes de sair da toca Então quer dizer que Pode ser que eu esteja um pouquinho na frente dos meninos já O que que é isso? Meu Deus, ele tá dentro do meu carro Peguei o tal do Antes de ir Eu vou dar uma passadinha aqui, né? Peguei mais três Pokébolas Quarto Pokémon já Por enquanto, aproveitamento de 100% Cara Vamos que a minha meta, cara É chegar no 100 hoje É simples, cara É só você ir andando E ir olhando o Pokémon Só aqui na casa Olha isso aqui Sério É muita coisa Eu vou pegar aqui um Pokémon Epa, já apareceu um Pokémon aqui do lado Ah, mas eu já tenho E tem isso, tá? Eu não vou ficar gastando minhas Pokébolas com Pokémon repetido Porque eu preciso chegar lá na toca O maior número de Pokémon Então se eu ficar gastando Pokébolas Pra pegar Pokémon repetido ainda Minha chance de ganhar vai ser praticamente zero Nós pegamos 10 Pokémons aqui na toca já Então eu tive uma estratégia Que eu vou dar uma volta Aqui no condomínio mesmo E quando eu achar um Pokémon Eu vou parar meu carro E vou pegar esse Pokémon Até o final da noite de hoje Eu vou ter 100 Pokémons Aqui que eu não sei o nome do que é Na minha Pokédex Eu vou ter 100 Pokémons Até o final da noite de hoje Vem, ó galera Mais um apareceu aqui, ó Starlight Ih, foi Ih, eu vou upar de nível também Nível 5 já, ó Perfeito Vou ganhar algumas coisinhas 20 Pokébolas Incenso Eu vou jogar um incenso No meu boneco E ele vai começar a atarar aí Muito mais Pokémon Do que se ele não tivesse com incenso O Pokémon da vida real Pessoal, chegamos aqui no botão Que só eu digo uma coisa Não deu tempo nem de receber o carro Que apareceu 4 Pokémons Aqui que eu não tenho Tá forte Tá aqui, ó Vai pisar E vamos fazendo assim A gente vai indo pro destino final E eu acho que a gente não vai Porque parece que tá trancado Então se tiver trancado Eu acho que isso é trancado Tá trancado? Hoje é fechado Gente, segunda-feira fechado E tem um Pokémon ali tão bonito Não passa Achei Bubassauro Yes 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 Sete vistos Sete pegos Olhou, sorriu Não Eu da morte Tô aqui no meio do nada Praticamente Do mato E não tô encontrando nada Porém meu amigo Ian Está me ligando aqui agora de vídeo Vamos ver o que ele quer Nossa Não quer me mostrar onde você tá? Fala comigo Ah cara Tô ligando só pra ter um diálogo assim com meus oponentes Tá ruim a ligação Tá ruim a ligação Ei, mas só precisava te falar um negócio sério Que o negócio foi lá, entendeu? Aham Beijo Eu tô achando que a minha internet tá um pouco falha Acho que apareceu dois que eu não tenho Freio de mão puxado Ah, eu gostei desse aqui, hein Isso é engraçadinho Que que é isso? Filha da mãe, ele ataca de volta Yes É, meu amigo Eu tô gostando desse de Pokémon Galera, cheguei a 10 Pokémons Eu preciso de mais 90 Pra bater minha meta Galera, apareceu um Pokémon ali em cima, mano E eu tô com medo dele desaparecer Preciso correr um pouco Jesus Cristo Jesus Cristo Ele tá aqui Apareceu Era esse aqui que eu queria pegar Ah, escapou Não, 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 não Fica aí, fica aí Peguei, gente Pokémon novo Valeu muito a pena Ah, galera Esse aqui eu tive que parar aqui, ó No acostamento E olha quem tá aqui, velho Pikachu Vamos lá Pega de primeira Para, vamos Vamos, Pikachu Fica com nós Fica com nós Vamos, Pikachu Galera, vem cá, vem cá, vem cá Se liga o que apareceu Caraca, Pikachu Nossa, ele é um pouquinho difícil de pegar Ah, eu tenho docinho Não, não, não Fica, fica, fica Dá uma docinha Vai Boa, foi uma boa jogada Fica Rodou Se rodar a terceira, ficou Boa, ficou Yes Peguei o Pikachu O que que eu vou fazer? Eu vou buscar um melhor sinal de internet agora Venha comigo Vamos analisar aqui Muitas formigas Nossa, não vai dar certo Deu certo Deve ser parecendo um koala Pikachu Pikachu Eu tô tentando colocar meu nome aqui E meu nome não está disponível Eu quero saber quem é o safado que colocou meu nome Só tá disponível Rezende 351419 Rezende 662001 Ah, meu nome vai ser então Pedrinho Zicão 96 Pedrinho Zicão 96 Galera, acho que é um pokémon aqui Que ele tá muito aqui em cima Eu vou ter que subir aqui pra pegar ele Nossa, que cenário Ele tá voando, ele viu? Ele tá voando Foi embora Agora Subiu E agora? Eu simplesmente vou caçar pokémon numa bicicleta Vê se eu não tô o mestre pokémon agora, mano Aí, galera Sim, bora Aí, apareceu, apareceu Mano, apareceu o Heracross Nossa, vai ser difícil de pegar ele Mandei uma boa Eu sei que tá parado no meio da ciclovina E agora? Vamos lá pra perto da água Pra ver se a gente pega algum pokémon aquático Não, ó Amantes de pokémon Me perdoem, tá? Que eu sei que eu tô falando aqui tudo errado Mas, cara A minha memória que eu tenho de pokémon É Pikachu Charizard Rubassaut Squirtle Snorla Charmander Charmillion E o Mewtwo Raichu Não sei o que é de sete caudas Esse é pokémon? Não, né? Naruto, é? Nossa Tudo bem, tranquila? População aí reconhecendo o mestre de pokémon Eu reparei que eu ainda não peguei muito pokémon aquático Talvez seja porque eu ainda não tive contato com a água E ali eu vou ter Simbora, vamos pegar um pedalinho, meu parceiro A senhora viu algum pokémon por aqui? Eu vi dois do lado de lá Do lado de lá? É Obrigado, eu vou cobrar Beijo Cheio de natureza Deu mais ou menos certo Agora a gente vai pra um lugar Shopping Porque eu fiquei sabendo que no shopping também tem bastante pokémon E também deve ter bastante pokémon Então bora pro shopping Tá calor pra caramba E eu sei que lá nenhum dos moleque estão Não, a gente indo embora E a chama com o peixe fora d'água Que ele tá até pulando Conseguimos Conseguimos um aquático Magikarp Foi pego ao lado da água Jesus Cristo Jesus Cristo Vamos lá Vamos embarcar Com medo de cair no Pegar meus pokémon aquáticos Já vamos abrir o aplicativo E eu quero que ele me coloque no meio do lago, mano É, exatamente Isso, assim que eu quero Até agora nada, pessoal Tem que andar de boa Porque aqui a gente tem que fugir do maior pokémon de todos O Seguramon É o segurança que não deixa a gente gravar no shopping Ó, esse aqui veio todo brilhante Eita, mais um com o CP esquisito, hein Talvez esse aqui a gente vai ter que usar a nossa nova Superbola Ah, soltou Eu vou ter que usar a Super Great Ball E... Não, tem que segurar Boa, boa Com a Great Ball, filho Ninguém escapa 836, velho Agora isso é o mais forte que eu tenho Encontrei o carro do João Vitor E parei do lado dele E a hora que eu abri aqui meu pokémon Eu já achei vários pokémons aqui Inclusive eu já tô buscando eles aqui Esse aqui não tá querendo que eu pegue ele Nossa, mas eu também tô uma múmia Mais um pokémon, galera, ó Já andamos 1.7 quilômetros, galera Eu não sei se o lago conta, galera Eu acho que essa missão foi um fracasso da água A gente vai ter que ser obrigado a voltar e procurar pokémon na terra mesmo Ele tá aqui, ó Pera aí, vamos lá, vamos lá Voa pra cá Segura Segura Peguei um pokémon voador É isso que importa Nós já estamos aqui agora Vamos ver quantos pokémons tem, já tem 24 pokémons Não estamos indo tão mal, não Minha meta é 100 E o João Vitor vai me ajudar Porque eu parei aqui agora Olha o tanto de pokémon que eu tenho aqui do lado Vou ficar aqui agora Descansando no carro e pegando pokémon Dei uma parada aqui pra tomar um caldo de cana E já peguei outro pokémon E meu Deus do céu Apareceu um aqui, ó Sinto muito, mas eu preciso ir Eu já volto Vem, 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 vem Tá aqui, é o Luga Aqui, apareceu Venossar Ele é muito difícil de pegar Vou tentar capturar ele Boa, vai, por favor, fica Ficou, ficou Bom, galera, tô aqui, ó Sua esquerda A gente tá aqui, ó Vou tentar pegar ele Peguei o esquerda Apego o esquerda Cara, você foi sério isso? Aham Eu ainda tô levando esse livro aqui Pokémon O João tá se achando demais Porque ele é o cara que mais sabe sobre pokémon Mas isso vai mudar, ó Eu vou começar a ler Vou virar o mestre de pokémon Galera, tá chegando aqui no meu carro Cara, simplesmente eu encontro isso Vocês devem estar me perguntando É um carro, João Exatamente, é um carro Mas é o carro do Caio Pois é, cara O Caio parou do lado do meu carro Que safado, mano Eu vou pegar o biquinho do pneu dele Vamos embora, vamos embora Já peguei mais de 65 pokémons E olha, vou pegar mais um agora É isso, galera O João Vitor pode estar na frente Mas eu vou alcançar ele Peguei agora o Skitty Certeza que ele fala assim Nossa, e os pokémons me guiaram pra um lugar Um lugar mágico Zendog já dando sorte Já capturou mais um Aí tá pego Mais um estufu pra conta Hoje eu vim na caça de pokémon Aí, onde deu um pokémon aqui dentro Nossa, ensino de você que é pokémon Não tem um pokémon na cara dele? Já rapelamos pokémon aqui Agora só de zoeirinha O que você acha? Eu acho que só é bom Coisa boa, coisa boa Oi, cara, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu vou querer um McLunch feliz Bom, vamos pegar um McLunch feliz, né? Vai que eu consigo achar meu centésimo pokémon aqui Aí, galera, quem disse que eu não peguei o Pikachu? Pikachu pra conta, fio Pokémon raro é comigo mesmo Não me especificaram como que eu tinha que pegar o Pikachu Vou ter o Pikachu agora Tá acabando a bateria da mobilete O Caio tá vindo, mano O Caio tá vindo, filha da mãe Eu vou entrar aqui, ó Eu acho que tá aqui, ó Nesse campão aqui Sai fora, cara Eu acho que tá aqui Sai, mano Você vai espantar ele, cara Tô procurando um dragão, gente Apareceu um Dragonite aqui, cara Ah, galera, não é possível Cara, eu acho que ele fugiu Ele fugiu Acabou a bateria também da minha mobilete Onde você for Pokémon, modo rápido Ativar Eu vou pegar agora o meu centésimo pokémon É o Cashform Se eu pegar ele agora Eu vou bater minha meta Antes da noite Que era o que eu pretendia Meta concluída com sucesso Peguei meu centésimo pokémon E, meu Seis horas da tarde ainda Ou seja, até as dez da noite Quando a gente atinge uma meta O que a gente faz? Nós dobramos a meta Então, até as dez horas da noite Eu vou ter pego duzentos pokémons Ó, pessoal Desci aqui na praça E olha isso aqui Olha o tanto de coisa que tem aqui Vamos coletar umas aqui Olha, são nove e cinquenta Jesus amado Meu Deus, nesse pokémon acabou Só tem as mega agora São oito e trinta e seis Já está de noite, obviamente, né? E aqui estou eu Caçando pokémon na rua E cara, eu estou aqui já esperando A minha namorada descer Porque ela é a maior mestre de pokémon do mundo Ela está ali Ela veio no traje de pokémon dela E aí, vida? Preparada para pegar pokémon? Não, meu filho é o traje vai achar Você não sabe o que eu estou pensando Bom, terminei de vasculhar todas as pokestops E estou com um total de duas pokéballs E 42 greatballs E galera, sabe o que eu estou pensando? Eu já estou meio cansado Porque eu acordei cedo hoje Pensando em ir para casa já Descansar para amanhã acordar cedo E sair caçando pokémon E olha, level 1 Level 15, ganhei mais umas coisinhas Meus amigos, para quem não sabe Eu moro em uma chacra E tipo assim, agora, meia-noite e cinquenta E eu resolvi sair aqui Porque, meu, aqui é meio assim Digamos que Passa um pouco de medo durante a noite Não dá para você enxergar nada praticamente Acabei de encontrar um Durant Eu quero ir até a praça ali Nossa, apareceu um cavalo aqui de fogo, uma pônica É ele Segura aqui Não, como é? Sai Não, deixa eu pegar aqui Foi ótimo Foi um ótimo arremesso Foi um ótimo arremesso Ele tem que ficar, cara Ficou Você mal chegou e você já está me lascando de sorte Deixa eu ir Boa Mandou bem Ficou Boa Consegui Bom, até agora eu não encontrei nenhum pokémon novo Só uns pokémons antigos O medo de encontrar alguma coisa aqui agora é gigantesca Como vocês sabem, eu sou medroso pra caramba Então, opa Vamos dar uma comidinha pra ele Boa, Caio Como você consegue fazer isso, velho? Muitos anos de treino Eu tive um plano Eu vou pegar meu carro E a gente vai dar uma rodopiada A gente vai dar uma rodopiada Vou lá pra beira do ar de novo Vou ver se eu consigo pegar alguns pokémons E a Ana vai comigo Fechou O único pokémon diferente que apareceu aqui eu perdi Muito bom, Caio Nota zero pra você Vamos lá, gente Então, atualizando vocês Eu tenho 99 pokémons, tá? E agora eu vou conseguir o meu centésimo Por evolução Vamos ver O Aron vai virar o... Ah, moleque! Olha, o bichão é brabo, tá? Lairon Bom dia, meu povo Bom, como vocês podem ver Já estamos no outro dia E vou caçar alguns, cara Eita, acho que já foi, hein? Vamos ver Foi Pronto Já garanti mais um que eu não tenho Nossa Eu acho que tá tendo ninho de Heracross Aqui no meu prédio Porque spawnou um E já spawnou outro atrás Eu acho que tá spawnando vários Nossa, esse cara aqui tem o CP alto Ih, ficou Boa Quanto de CP? 1.936 Meu Nossa, esse Heracross, mano Jesus Cristo Galera, eu cheguei aqui na toca mais cedo Pra tentar catar alguns pokémons aqui Porém, eu me esqueci de um pequeno detalhe Acabou minhas pokebolas E assim, faltam dois minutos pra acabar Então não adianta eu correr mais do que isso Agora é o momento de saber quem é o verdadeiro mestre pokémon Ian, vamos ver quantos pokémons você conseguiu 85 pokémons Cara, mano, mas isso é muita coisa Caio, você conseguiu 109 pokémons Agora, se o João tiver mais que isso Ele ganha 5 mil reais João capturou 134 pokémons Ele é o verdadeiro mestre pokémon O ele já está aí Ele rosa 4 mil reais 1.5 mil reais E aí Foi 1.6 mil reais Entrou